Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio do Vida Real, então vai dar chance de solar e fortalecer, tá ligado mano? Se inscreve no canal se você não é inscrito e dá uma pausa no vídeo rapidinho aí mano, mete o dedão no like aí, vamos bater a meta de 5k, demorou mano? E aí na descrição tá o link da rapaziada que participa, tá ligado? E tamo com a meta de 100k no canal do Ala, demorou? Fortalece-se lá E rapaziada, eu vi que vocês pediu pra eu jogar de novo mano, na Teta Sena né mano, eu tô indo pra outro lugar agora, eu vou em outra conveniência ali Que me falaram que lá sai bastante ganhador né mano, então não custa nada eu tentar né cara, vamos lá jogar um pouquinho também, vamos ver se a gente consegue né E vamos fazer assim, se eu não ganhar nessa, eu vou em outra, se eu não ganhar na outra, eu vou procurando véi, até dá certo né cara Mas acho que é um pouquinho difícil galera, é meio difícil tipo, um cara ganhar sendo que o próprio amigo já ganhou, tá ligado? É meio complicadinho Mas a gente tenta né mano, deixa eu ver se pode passar aqui de boa Aqui ó, vamos cortar por aqui Tem uma conveniência se não me engano por aqui cara, só preciso achar ela pra saber o local exato mano, deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eu não me engano é logo ali na frente mano, acho que é aqui hein, é aqui mesmo cara, deixa eu colocar a motinha aqui nesse estacionamento Pra não ter perigo de roubo né parça, vamos lá aqui certinho ó, aí moleque Vamos lá então mano, daquele jeito né rapaziada, vamos ver se dá pra gente atravessar aqui de boa né, que aqui tá meio movimentado mano Nossa, eu espero esse carro passar, vamos lá meu filho, tá de boa? Vambora Qual que é o nome dessa conveniência? 247 supermercado, tipo esse mercado né mano, ela tá aberta hein Opa, bom dia Bom dia meu filho, bem vindo a minha loja, que que eu posso te ajudar hoje? Pô cara, queria jogar na Teta... Rapaz, tem uns plebamos, queria jogar na Teta Sena mano Na Teta Sena? Isso Só um bilhetinho só? Só um bilhetinho, só um bilhetinho cara Rapaz, eu vou te contar um segredo hein, até Teta Sena a gente faz um esquema de sortear pro loja Tem um dia que sai numa loja, tem outro dia que sai na outra, você tá com sorte hein Será que vai ser aqui? Se fosse você, o dia é daqui, então leva logo uns 5 bilhetes meu filho Será mano, acho que eu vou pegar então 5 bilhetes mano, deixa eu só pegar o dinheiro aqui rapidão mano, deixa eu pegar aqui Aí parça, eu peguei aqui ó, vê os bilhetinhos pra mim, então eu pego aqui ó Opa meu filho, passa aí Nossa, mas você não vai querer levar umas revistas, umas revistas tá boas aí meu filho Meu parça, deixa eu te dar uma olhadinha aqui, rapaz mano, olha ali galera Ó, se quiser saber a vida do Silvão ó, tá aqui ó, tá na revista, tudo que pode saber sobre ele Silvio Santos, posso chegar um pouquinho mais perto aí pra dar uma lida? Pode, ó, fica à vontade, que é isso Deixa eu ver aqui né galera, nossa, faz cachaça braba aqui irmão Tu trabalha com o que meu filho? Eu sou mecânico cara, tem uma oficina ali na rua principal do centro, tá ligado? Ah, uma oficinona bonita que abriu agora né? É, abriu agorinha, faz pouco tempo, em frente é um lugar que tá construindo, sabe, que vai criar um shopping ali Ah, eu vi ali mesmo, até tô precisando passar lá, qualquer dia eu dou um pulo lá, leva minha caranga lá Opa, leva lá que a gente faz a revisão completa mano, deixa eu dar uma olhadinha aqui Não, mas você trabalha muito né, eu acho que você tá precisando dos energéticos desse aqui, tá precisando não? Mano, acho que eu vou precisar de um também cara, porque tem hora que eu fico direto acordado hein parça Aproveita, já leva tudo meu, leva umas revistas também, que as vezes você tá só no celular né? Cara, revista eu tô de boa mano, eu vou falar pra você, velho, que Silvio Santos, 87 fotos Não, dessas aí não meu, você não tá entendendo, dessas aqui de cima aqui ó Qual? Ó, tá vendo aqui, cima aqui ó Ah nossa, eu não posso levar não parça, essas aí, não, não posso não mano, daí tá de boa cara Mas, mas, tem certeza? É, eu tô gravando aqui né mano, aí fica meio moiado pegar umas dessas Ah, pô, não, não, desculpa aí então viu Tá de boa, mas, caramba, até que você tem umas revistas bem interessantes aqui parça Fala pra você, que é de ouvir pegar umas revistinhas aí hein Passa assim quando não tiver gravando rapaz, passa assim Demorou, depois eu passo aí, beleza? Então tá tudo certinho, já pegou as cartelinhas, tudo no esquema né Tá certinho, boa sorte aí, acho que você vai se dar bem né Demorou, tomara né mano, Deus te ouça, obrigado viu, falou parceiro Falou, até mais Até Nossa, a cocotinha ali véi Eita, que delícia mano Caralho rapaziada, peguei logo 5 tetacenas hein mano Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa bagacinha hein Talvez você vá correndo aqui né mano Calma aí filho, você tá longe, vai ficar buzinando? Sua louca Nossa mano, essas meninas aí é foda hein véi Mano, vamos ver então, ó Se você pediu pra eu jogar, já comprei logo 5 tetacenas hein mano Se eu não ganhar, vou ficar muito brabo irmão Nossa, acho que eu nem perguntei pra ele Quanto que vai sair esses bagulho do tetacenas hein mano Acho que é daqui 2 dias se pá Depois eu passo aí e confiro o resultado né mano Vamos descer lá pra oficina parça Pra lá poder começar a trampar né Tem que devolver aquele carrinho lá da cliente Que ela deixou já faz 2 dias lá na oficina e não foi buscar Mano, eu tava pensando em meter uma tatuagem de novo hein galera Que vocês achem véi Acho que amanhã eu vou ver se eu colo aí no tatuador Que fez o trampinho aquelas vezes aqui ó Colocou esse dragão no braço Colocou esse dólar aqui ó Ver se ele mete uma tatuagem mais uma bem na mão ali ó Ver se dá pra fechar aquela mão Vai ficar a chave do bagulho, vocês vão ver Ô fio ó, tá verde pra mim ó Zé Ruela Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui hein Pelo jeito moleque ó Cuidado pra não rampar hein Nossa, rapidinho aqui Bom que minha oficina é aqui do lado irmão ó Só esperar o semáforo abrir É logo ali naquela Naquela outra avenidinha mano Aqui ó Vamos ver se a cocotinha vai olhar pra imiter hein mano Ó, deu uma olhadinha Mas tá na brisa ali da música né parce Será que ela vai ficar interessada com a gente acelerar ó Opa, olha Deu uma reclamadinha ali Que bagulho berra demais irmão Nossa, mete o louco no semáforo vermelho irmão As ideias, aí, vambora Vamos lá, vamos ver se o Mecânico já abriu Galera, eu vejo que vocês ficam falando de colocar o portão Mas já tem um portão aqui na oficina cara É que o Mecânico chega cedo mano Então ele vai lá e abre, tá ligado Aqui, ele deixa sempre o portão aberto Na hora que eu vou embora ele fecha Mas tem um portãozão sim aqui ó Esse negócio preto aqui é o portão O Mecânico já tá manobrando a parada hein Vocês podem ver que o chão aí tá um pouquinho diferenciado mano Que eu pedi pro Mecânico usar aquele mesmo tipo de adesivo Que ele usou na oficina antiga, tá ligado Pra poder colocar esse tipo de tijolinho Ficou legal né Mecânico? Ficou, ficou top demais Tirou aquela sensação de madeira Ô chaparro, deixa eu dar uma rebaixada aqui ó Dá uma olhadinha ó Deixa eu ver aqui Ah, você rebaixou o elevador Era só apertar o botãozinho né É, então Eu só apertei o botão ali e dei uma rebaixada Porque os carrinhos que eram muito baixos Ele tava meio que raspando um pouco pra subir Não, mas tá certo ó Ficou legal, ficou bacana Aí aquele ali da frente ali ó A gente deixa pra carro original E esse aqui pra carro rebaixado Isso aí Ficou bacana mano, mas isso aí E a cliente desse carro aí Ela vai vir me buscar ou não vai mano? É, então Liguei pra ela Falou que tá meio na correria Mas que assim que liberar um pouquinho Ela passa aí cara Ah, beleza mano Tô sem problema então O bom que o movimento aqui Cara, não para né Não para Esse que é o ótimo do bagulho mano Vai É mano, é aquele mafioso lá Que queria comprar a oficina Eu falei que não mano Puto, mas ainda bem que passou direto né É, ainda bem né mano Porque esse cara aí você mata Achei de ficar passando aqui Ficar parado né Ficar olhando no bagulho Ó, ó Chapax Que foi? Olha como é que eu tô andando É desse jeito mano Tem que tá armado mesmo Tem que ser assim Porque eu não sei cara De repente se esse cara volta aí Fica ali É mano, a Dafne Eu esqueci de pegar a Dafne De novo mano Tá até guardado lá do baracão Quer ficar com essa aqui mano? Não, não, eu posso ficar Pra ficar de boa aí mano Ixi, ele parou ali ó Olha lá Que caralho, tá voltando mano Olha, ele parou lá hein Rapaz, tem que ficar ligeiro hein mano Abaçado isso aí hein chapax Abaçado Ô, vou ver se eu dou um Pega esse celular aí mano Que o meu tá ali na Embaixo da moto Tô com preguiça de lá pegar Pode deixar mano Vê se eu quero dar um salve aí no No Lá no bochechão né mano Pra ver se ele cola aqui Pra conversar com a gente Que eu quero ver se ele conseguiu Ah, tô ligado Tô ligado, tô ligado Tá aí ó, tá na mão Tá na mão? Clica aí no nome dele Já vai começar a chamar Aí Pronto Aí, tá chamando hein Alô? Alô? Ô bochechão Ô chapax Beleza meu peito? E aí cara, como foi o esquema aí? Conseguiu algum comprador? Como tá aí? Alô? Alô? Ih, acho que caiu a ligação Vou tentar de novo Pera aí Oi, oi, oi Opa, voltou? Voltei? Ah, eu acho que a ligação tá ruim É não rapaz Aqui onde é que eu tô Aqui o sinal é muito ruim Ah, beleza Agora tô escutando de boa É, pode falar Beleza Eu consegui um rapaz aí Parece que ele tá interessado No negócio Mas eu tenho que acertar Uns coisinhas com você aí Primeiro aí De preço e tal Ah, beleza Mas cola aí, mano Se for possível A gente já vê com esse cara Ainda hoje, mano Pra ver se ele compra Já deposita na conta Não, bacana Você tá na oficina aí? Tô, tô na oficina Só chega aí Então, daqui a pouco eu apareço aí Demorou Falou Aí sim Ô mecânico Eu tava vendo ali também, mano A galera que assiste o canal Tá ligado? Esse pediu pra eu fazer tipo Um estacionamento ali do lado, mano Ah, um estacionamento seria bom Porque os clientes às vezes vêm, né E parar nessa avenida aqui É muito complicado É complicado mesmo, né, velho Muito movimento, né, mano Então, o que você acha? Cola aí Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Será que fica bom Um estacionamento pequenininho Aqui desse lado, ó Ah, ia ficar top, hein Mas aí tem que tomar cuidado Com a prefeitura Por causa dessas árvores aqui Será que não vai ter problema, mano? Então, mano Aí que complica, hein, mano Ó, ó Tem que ter um espaço aqui, né É, tem um espaço Rapidão Mas assim Essas árvores aqui Eu que mandei colocar, tá ligado? Elas são aquelas árvores Que você coloca, né E elas firmam na terra Então, se eu... Ah, entendi Eu posso pedir pra... Entrar com uma ação lá Com a prefeitura Que eles conseguem mover ela de lugar, mano Ah, então tranquilo Aí, fechou Tá de boa, né Mas aqui, ó Acho que esse espaço aqui Vai ficar bacana, mano Aí, mano O que eu posso fazer? Posso construir atrás desses bancos Pra não prejudicar As pessoas que vão sentar, né Vai ficar mais de boa Ah, pô, maneiro Aí fica o banquinho Pra quem quiser sentar aqui fora O pessoal guarda aqui Às vezes a pessoa vem buscar só uma peça aí, né Não precisa parar lá dentro Se a gente tá trabalhando Eu vou deixar pra fazer esse projeto Depois que eu conseguir vender a oficina antiga lá Vai ficar melhor, mano Sim, sim Opa, opa E aí, buchachão? Beleza, cara? É, Chapaxi Beleza Beleza, Chapaxi Beleza, beleza, mano Ô, ô, buchachão É o seguinte, mano Antes de mais nada, mano Eu tava conversando aqui com o mecânico A gente tava pensando em construir Tipo um estacionamento nesse espaço aqui, ó Ô, bacana Você consegue fazer isso daí pra mim, né Você que fez a porra da oficina aí pra mim, mano Consigo, poxa Dá pra fazer um espaço legal Essa árvore aqui que vai atrapalhar um pouco, né Porque a prefeitura não tá querendo cortar essas árvores aqui, não Tá deixando cortar, não É, essa aqui eu tô ligado que eles não estão tirando Mas, tipo assim, dá pra fazer até mais ou menos aqui, ó Acho que isso daqui já tá bom pra guardar os carros Já é um espaço bom, já É, tá ótimo É, tá ótimo É, tá um espaço legal Só que é assim, buchachão Eu quero começar esse projeto depois que vender a oficina lá, mano Aquela antiga Ah, não, beleza Falar nisso, tinha até que falar com a seda da oficina lá É, eu fiz uma média lá Como é um local mais complicado, né Não tem, não é de fácil acesso O movimento é baixo É baixo o movimento O preço que eu consegui lá foi de 80 mil só, cara 80 mil, mano É, se for pôr no padrão Se eu não me engano, eu paguei 70 nas antigas, velho Acho que tá no valor bom Dá pra construir esse estacionamento aqui, mano Ah, então bacana Bom que dá uma valorizada, né, chapá É, só que é o seguinte, ó Era porque construiu prédios em volta, né O buchachão Dá uma valorizada mesmo Você tem que passar pro comprador lá Que tipo assim, o imóvel, né O imóvel tá pagando 80 mil Só que as peças que tá lá dentro é alugada, mano Então ele tem que pagar o aluguel pra empresa que fornece Isso, tem que manter o aluguel De qualquer jeito Tem como a gente se encontrar com ele? Deixa ele se dar um salve nele aí Pra ver se a gente consegue conversar com ele hoje Tem, tem Eu vou ver se eu consigo o telefone dele pra ligar pra ele Beleza, mano O nome dele é Alambrado Um negócio assim Alambrado Ah, Alambrado, véi É um cara que é meio famosinho assim, da internet Isso, famosinho Acho que eu já cheguei a ver se É, eu já cheguei a ver o Instagram desse maluco aí, véi Se não me engano é Mas é um gordão bem gordão mesmo É, um gordão bem gordão mesmo, véi Se não me engano O Instagram dele é Alan Alan É Alambrado? Agora eu não lembro se é Alambrado Alan Persique Alan imundo Alan velho imundo Alan velho imundo É um negócio assim Ah, mas depois Não importa Vamos Dá um salve nele aí Que eu só vou organizar ali na oficina E a gente já se encontra lá Não, vai lá Vai lá que eu ligo Vamos lá Bora trabalhar um pouco Vambora, né Dá aquela agilizada Aí sim, mecânico Então esse carro já tá tudo no esquema Só falta a mulher buscar mesmo Só me buscar, mano Tô preocupado dela não pagar isso aí Não, ela paga assim Se não pagar, ela pega o carro pra nós, né, cara É Eu acho que hoje vai vir bastante cliente, mano Que eu Passei lá na lojinha que eu fui Jogar até estar sendo O cara falou que ia trazer o carro dele aqui Porra, aí sim E aí, bichachão Conversei com o cara lá? Conversei com ele lá, rapaz Ele falou que ele tá meio agarrado Agora tem que editar uns vídeos lá Tá gravando outro negócio lá Ah, beleza E vai agarrar um pouquinho Parece que a internet Deu a internet fodida, sabe? Demora dois dias pra Nossa, é complicado Não, mas de boa, mano Mas é Ele falou que só lá depois do almoço Que ele consegue dar uma passada aqui Sem problema, sem problema, cara Sem problema Ah, então beleza Viu, obrigado, viu, mano Aí você me dá um salve Antes, se quiser Pra ver se eu tô aqui, né Ah, sim, não Eu te ligo Demorou, então Valeu, viu Falou, meu amigo Ixi, peraí Falou, só um minutinho Tá tocando meu telefone aqui Peraí, deixa eu ver quem que é Aqui, mano Ai, que nome desconhecido Alô Alô Quem que é? É a Paula Paula com essa voz? Tá me tirando, né, filho É, eu tô meio grimpada Ah, ah O que que foi, Paula? Que você quer conversar comigo? Ai, meu pai falou com você Não falou? Falou Falou que você queria conversar comigo Você tava meio chateada Sei lá É, tô um pouco chateada, sim Você quer me encontrar aqui Onde você me viu com meu pai Naquele dia Lá naquele restaurante lá Que eu achei que você tava me traindo Isso Beleza Eu vou chegar então Daqui 15 minutos Eu troco umas ideias Tá bom Falou, tchau Ô, mecânico Dá uma consertada ali Que eu acho que furou A roda da frente da vanzinha ali Tá murcha Eita, pô Vou dar uma olhada nisso agora Beleza, ó A Paula me ligou aqui Quer conversar comigo, mano Vou lá no restaurante com ela Pra ver se a gente troca umas ideias Resolva esses problemas aí Entendi, não, tranquilo Ô, chapaco Depois que tiver mais um tempinho de boa Eu queria conversar com você Umas ideias que eu tô aí Pra dar uma divulgada na oficina Não, demorou, mano Tudo que for pra adiantar aí Pra melhorar o esquema, mano E se for uma ideia boa Eu coloco você como subgerente da parada, hein Eita, aí sim Vai que vai achando Tuave, mano Ó, o cara lá Tá sendo lá, ó Eita, pô Mano, aquele mal Eu vou chamar a Oliveira depois, mano Isso aí, V Pra resolver esse problema É pra pegar pelo menos Uma placa desse carro aí É, dá uma conferida, né Pô, dá uma investigada nisso aí, né Mas é isso aí, viu Vou lá que eu tô atrasado, mano Falou, meu cara Tá certo, falou Vamos lá, meu rapaziada Pra ver o que a Paula vai querer, né, mano Deixa eu dar uma motinha aqui Eita, essa motinha é dura demais, só Deixa eu virar pra cá Dá a minha volta Que o restaurante é lá pra cima, cara Vou chamar no grau Vou chamar no grau Eita, vamo lá Aquele jeito, mano A moto sobe fácil, fácil, parça Soco aqui na frente do carro mesmo Que eu vou ter que virar essa rua aqui, mano Vamo lá, semá Fortalece aí Que eu tô meio atrasado, irmão Vamo ver qual semá vai abrir Senão eu já vou sair aqui no grau, mano Nossa, os caras passam a ser uma vermelha mesmo, hein Sem dó Aí, abriu pra nós Partiu, mano Estamos chegando aqui, hein, galera, ó Se eu não me engano é nesse restaurante aqui, mano É esse aqui mesmo Deixa eu estacionar a motinha aqui do lado de cá, né, mano Onde eu posso parar, hein, parceiro Não tem nenhum estacionamento, cara Aqui eu não vou parar, não Porque já tem esses mendigos aí andando, bagulho Olha que chavei a minha moto, né Vamo dar meia volta aqui Vamo parar aqui em cima da calçada mesmo Perto daquela lixeira ali Fica mais fácil pra eu enxergar Parar aqui assim, ó Aí, moleque Tá ótimo aqui, velho Vamo ver cadê ela aí Pra dar pra trocar umas ideias, mano Vai, cadê ela nessa bagaça, mano? Vai, quem tá buzinando? Oi Ai Será que é a Paula, cara? Ixi, é a Paula mesmo E aí, Paula, como você tá? Oi, Chapaques Tá de boa Nossa, você tá Você tá diferente Você tá gripada? É, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos E ainda tá muito frio Ah, e o Chapinha? Onde ele tá? Ele tá lá estudando ainda? É, eu botei ele num colégio interno Que ele tá enchendo muito meu saco Ah, entendi E essa motinha aqui De onde você conseguiu ela? Ah, foi um Meu pai fez pra mim Com o tal dos irmãos Hunter Ah, nossa Da hora mesmo Mas é, vem aqui Vamo conversar ali dentro Vamo ver o que ela vai querer Conversar, né, galera? É louco aqui, parça Deixa eu ver um lugarzinho bom Pra não ficar, mano Fica aqui na ponta Que aqui é mais de boa Vem aqui, Paula Vamo ficar aqui Que aqui é mais tranquilo Tudo bem Se eu sentar aqui, né, velho Ah, aí Você vai sentar não? Vai ficar em pé? Não, eu quero ficar em pé mesmo Beleza Eu tô toda assada Ah, entendi Então qual que é o problema? O que você queria conversar comigo aí? O meu pai Ele conversou comigo E no outro dia Ele tava fazendo um churrasco Lá em casa Eu tô meio rouca, tá? Não esquenta não Não, de boa Sem problema E aquele teu Aquele tiozinho lá Veste Bungo Ele conversou comigo Ele falou pra eu conversar com você Que foi tudo um engano Não sei o que É Eu tentei te explicar Eu falei pra você Eu queria te mostrar o vídeo Só que você já virou as costas Você tava me xingando Ah, eu fiquei com tanta raiva Que eu me desinscrevi do teu canal Nossa Mas é foda, viu Mas vamos Eu dei dislike em todos os seus vídeos Nossa, mas aí Aí você meio que prejudica, né Mas peraí Que eu vou desligar a câmera aqui Pra gente conversar mais de boa Tá bom Então galera É isso aí, mano Finalizar esse vídeo por aqui Vocês tá ligado, né Tem que conversar com a Paula ali, mano Que vai ser um assunto meio sério agora, parça Se vocês gostarem Deixa aquele like, mano Mas deixa aquele like em peso, né Porque agora eu tô aqui Conversando com ela Vocês pediram Agora eu tô aqui, mano Conversando com a Paula Então deixa bastante like, mano E quem participou desse vídeo aqui Foi o Alan, Tico BMX e o Tid Gamer Dá um salve aí, galera Tchau Beijo Tchau Beijo É isso aí Canal desse aqui na descrição E ó Não se esqueça Meta de 100k no canal do Alan Link na descrição também, fechou? Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer